Aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência dos termos do paráfrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua substituição. Suspendemos o trabalho por algum período para que a gente possa discutir assunto de interesse da comissão. ...do legislativo nas seguintes datas. 10 de 10 de 2019, do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1.706 de 2019. 13 de 11 de 2019, do senhor André Rezende Padilha, assessor especial da Prefeitura Municipal de Ubar, prestando informações relativas ao requerimento 2.878 de 2019. ...de 15 de 11 de 2019, do senhor Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento 2.880 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores os deputados. Projeto de lei 1.122 de 2019, em turno único do deputado André Quintão. Projeto de lei 4.061 de 2017, em turno único do deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei 3.643 de 2016 e 4.166 de 2017, em turno único, este presidente avoca para si a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a percepção da ação do plenário. Segunda fase. Projeto de lei 3.643 de 2016, declara título de unidade pública, Associação Comunitária da Ponte Santo Antônio, a Copasa, com sede no município de Janoé, 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 Janoé. Em turno único, a autoria do projeto é da deputada Rosângela Reis. O relator do projeto é o deputado Celinho. Em discussão do projeto, em certa discussão, em votação, o projeto de lei 3.643 de 2016, salvo emenda número 1. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. Voto sim. Voto sim. Aprovado o projeto de lei 3.643. Em votação, a emenda número 1 do projeto de lei 3.643. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não em branco. O deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Sim. Aprovada a emenda número 1 do projeto de lei 3.643. Projeto de lei 4.166, que declara utilidade pública à Associação Comunitária de Alagadiço, concede no município de Espinosa. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado Celinho. Em votação, em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovado o projeto de lei 4.166, de 2017. Projeto de lei 5.247, declara utilidade pública, o Conselho Assistencial de Bairros de Bucaiúva, CABB, concede no município de Bucaiúva. O autor é o deputado Léo Portelo, o relator do projeto, o relator do projeto é o deputado Celinho, que deu o parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovado o projeto de lei 5.247. Projeto de lei 5.437, declara utilidade pública, Associação Comunitária do Bairro Dona Zilda, concede no município de Ressaquim. O autor é a deputada Lafayette Andrade. Salvo a emenda número 1. O relator é o deputado André Quintão, que deu o parecer pela aprovação da emenda número 1. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto, salvo emenda, 5.437. Pelo processo nominal. Deputado Raul, vota como? Sim. Deputada Andréia? Voto sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto 5.437, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 do projeto de lei 5.437. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovada a emenda número 1 do projeto 5.437. Projeto de lei 5.447, que declara utilidade pública, a guarda mirim de Jequeri, formando cidadãos. Concede no município de Jequeri. O autor é o deputado Roberto Andrade. A situação pela aprovação é o parecer do deputado Celinho Sintrocel. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovado o projeto de lei 5.447, de 2018. Projeto de lei 436, de 2019, que declara utilidade pública, associação, grupo organizado de trabalho de ação social, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado José Guilherme, o relator é o deputado Celinho, que deu parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pela forma nominal. Em votação o projeto. Deputado Raul, vota como? Sim. Deputado Andréia? Sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto 436, de 2019. Projeto 1034, de 2019, que declara utilidade pública, associação Casa Tascam Amor e Esperança, com sede no município de Araguari. O autor é o deputado Raul Belém, e o parecer pela aprovação é do deputado André Quintão. Em discussão o projeto, em certa discussão. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Meu voto é sim. Como vota o deputado Raul Belém? Sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1034, de 2019. Projeto de lei 1036, turno único, e declara utilidade pública, o centro espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado André Quintão. Relator é o deputado Celinho, que deu o parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, em certa discussão. Em votação o projeto, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovado o projeto de lei 1036. Agora, o último projeto em votação, projeto de lei 10278, de 2019, que declara utilidade pública, a Associação dos Moradores e Proprietários de Lotes, Balneário Porto Belo, com sede no município de Paracatô. O autor é o deputado Inácio Franco. O relator do projeto foi o deputado Celinho, que deu o parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Andréia, vota sim. Raul, sim. Aprovado o projeto de lei 10278, de 2019. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Como não temos nenhum requerimento a aprovar, passo a palavra aos deputados que queiram fazer alguma consideração. Obrigado, Celinho. Não há vendo? Tem? Quer fazer? Não há vendo? Você tem que registrar, você tem que pedir registro, você... Ah, já registrou. Ah, já tem um requerimento aqui. Então, vamos aprovar o requerimento. Está pronto? Aqui eu tenho que passar os trabalhos para a deputada Andréia, não é? Passa os trabalhos para a presidência para o deputado Betão para a leitura e aprovação de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Celinho, para apresentar o requerimento de sua autoria. O senador Celinho, senhor presidente da Comissão do Trabalho e Previdência, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação dos auditores fiscais do trabalho de Minas Gerais, a lembrar dos 16 anos da morte dos auditores fiscais da chacina de Unaí, ocorrida em 28 de janeiro de 2004. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Celinho do Cintrocel, do Partido Comunista do Brasil. Agradeço a deputada Andréia Quintão, Andréia de Jesus, aos demais deputados, Raul Belém e deputado Betão, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.